Se vieram claro, o Lençóis Paulista, tudo esse ano, tá na fase Doutorativo da Genética T4MD, a porteira Pacaembu Amanhã tem Jorge Matei Canta Rio Preto Doutorativo da Genética T4MD, a porteira Pacaembu Doutorativo da Genética T4MD, a porteira Pacaembu Doutorativo da Genética T4MD, a porteira Pacaembu É pra mim! É pra mim! É pra mim! É pra mim! Luiz! Luiz o Mega pra jantar! Vamos no Nativo da T4LD! É pra mim! É pra mim! É pra mim! É pra mim!